Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Forza Horizon 3 Aqui no canal, mano! E vamos lá! No vídeo de hoje, galera, eu dei uma olhada ali no campeonato Tá pedindo ter um campeonato que dá pra gente jogar com esse carro aqui, ó Que é um carro que eu gosto muito, tá? Depois eu vou jogar com a M4 GTS, que é outro carro que eu sou muito fã Mas no vídeo de hoje, especificadamente, eu vou jogar aqui com a Mercedes mais insana hoje em dia, galera É a Mercedes mais insana que temos aí disponível hoje em dia Que é a Mercedes AMG GTR A Mercedes AMG GT, galera, tem vários modelos A gente tem a AMG GT normal, que são aí 470 cavalos, galera, no V8 4.0 biturbo Aí a gente tem a versão um pouco mais apimentada dela, que é a AMG GT S Que seriam aí 510 cavalos E tem a AMG GTR, que são 540 cavalos, se eu não me engano, galera Deixa eu até dar uma olhada aqui, pra não tá falando abobrinha pra vocês 540 nada, galera, são 585 cavalos no mesmo V8 4.0 Então vamos entrar aqui no carro, velho, carro de tração traseira Cambio de dupla embreagem aí de 7 marchas Vamos dar uma mexida nele aqui Olha, é lindo, né? Eu acho lindo Deixa eu dar uma olhada aqui nele pra vocês verem, ó Eu acho lindo esse carro Espetacular, mano, ó Olha isso, olha que carro bonito Meu amigo Meu amigo Vou dar uma entrada nele aqui pra vocês verem o painel Mercedes, o interior é sempre muito bonito, né? O interior de Mercedes, ó Olha o sonzão ali, Burmaster Ó, Mercedes, o interior é sempre espetacular, né? Ó, show de bola, interiorzão Carro aí acima de 1 milhão de reais aqui no Brasil Fácil, né? Mas vamos lá, galera Vamos aqui na oficina Vamos ver se eu consigo dar uma tunada nele sem gastar muito Porque eu tô gastando muita grana com tunagem de carro, né, mano? Tá louco O que que eu tô gastando com tunagem de carro? Não é brincadeira Troca de motor Deixa eu ver qual motor que dá pra pôr Ah, dá pra pôr o motor da Aventador em praticamente todo o carro? Dá pra pôr o motor da Aventador nesse carro aqui Mas eu não vou pôr, não, velho Eu quero jogar com o motor original Eu quero ver os 4.0 V8 mesmo E eu vou jogar ele com tração integral Porque eu gosto de carro com tração integral, galera Vamos aqui agora o motor O que que eu posso fazer? Vamos lá Potência mais 9 cavalos 9KW Vamos aumentar aqui, ó Tudo com o motor 4.0 mesmo Não vou colocar o motor de Aventador, não Que senão fica sem graça Se eu quiser jogar com o motor de Aventador Eu vou jogar com o Aventador, mano Tá louco? Fica sem graça Todo carro, motorzinho de Aventador O jogo nem devia dar essa opção pra todo carro, né, galera? Vamos ver quanto que a gente vai gastar aqui, ó Colocar o S-Turbo Vou aumentar pra caramba a potência O intercoolerzão aqui, ó Show de bola Volante de motor aqui Freio Freio, ó A parte que... Ah, não deu pra colocar freio não, hein Pera aí Ah, mano Cadê o freio, mano? Agora eu tô preocupado Não deu pra colocar o freio? Aqui eu tô preocupado Vai que o freio dela não dá conta, né? Vai que o freio dela não dá conta, meu amigo Roll cage não vou colocar Não vejo sentido Redução de peso Vamos colocar aqui No chassi todo Né? Transmissão agora Nossa, é muito caro, velho Mesmo sem mexer no motor, olha lá 50 pau já, velho É muito dinheiro Mas vai ficar um espetáculo, cara Pelo menos eu espero, né? Essa roda eu acho maravilhosa Que roda bonita Vou colocar aqui, ó Pneu 275 na frente Não precisa colocar mais largo Atrás 325 3... Nossa 365 é muito largo É largo demais É exagerado Vou colocar um 345 atrás É um pneu de Koenigsegg Só pra vocês estarem ligados Tem um pneu de Koenigsegg no AMG GT Não tem precisão de ser mais do que isso Vamos colocar aqui uma roda em aro 20 Atrás E na frente 21 atrás Beleza, show de bola Tá pronto o carro, galera É, não tem jeito Gastou bastante grana Mas pelo menos com espetáculo, né? Com espetáculo Se gastar grana Pra o carro ficar bom, pelo menos Né? Tá ótimo Tá ótimo Vamos lá Vamos dar uma brincada agora Com a Mercedes aí Mais absurda que a gente tem ultimamente É praticamente um carro de corrida A AMG GTR Eles não só aumentaram a potência, né? De 510 pra 588 cavalos Mas aumentaram Melhoraram a suspensão Fizeram praticamente um novo carro, viu galera? Praticamente um novo carro Vamos ver aqui as estatísticas 2.32 de 0 a 100 359 de final Vamos ver o que a gente consegue melhorar nisso aqui Tá? 2.15 de 0 a 100 372 Vamos ver se a gente consegue melhorar mais 2.15 373 É, não vai fugir muito disso não É Não vai fugir muito disso não, galera Vou ter que deixar aqui no 3.0 Beleza Com motor original Motor 3 Motor 4.0 V8 Olha o Ronco É isso que eu quero Quero o Ronco de motor V8 mesmo Não quero motor de aventador, velho Aí fica sem graça O campeonato que a gente vai fazer É este daqui Tá um campeonato meio que off-road, né galera? O pessoal falou pra aumentar a dificuldade do jogo Vamos ver aqui onde que aumenta a dificuldade do game, né? Onde que eu faço isso? Grid de Drive Atar Comunidade Carros Montanha nevasca Social Onde que eu faço isso? Será que ainda consigo configurações Seu nome em dificuldade Dificuldade Tá na média Depois da média Vem o desafiador Difícil Especialista Profissional Insano Meu amigo Meu amigo Vamos colocar aqui no desafiador, então Deixa eu abaixar isso aqui Vamos colocar acima da média Imbatível Nossa, tem até imbatível, galera Tá doido, meu amigo Meu amigo Mas vambora, vambora Vamos brincar agora, galera Aumentei um pouco a dificuldade Vamos ver se tem muitas dificuldades no jogo Então acredito que, sei lá, né? Dê pra jogar nessa daqui ainda Quanto mais dificuldades tem, né? Menos aumenta, né? De uma dificuldade pra outra Se tivesse, por exemplo, 3 dificuldades Se eu tivesse na mediana e fosse pra difícil logo Aumentar Ô, controle! Deixa eu conversar com o pessoal, por favor Seria de muito incômodo pra você? Ah, pelo amor de Deus, né? Beleza, então chegamos aqui, galera Vamos lá continuar campeonato E vamos testar essa belezinha aqui Essa belezinha maravilhosa Linda demais, né? Vamos tentar jogar direitinho Eu quero jogar um pouco mais safe, galera Tentando tentar bater um pouco menos, né? Que a gente tá batendo em tudo que a gente vê pela frente Né? Ah Ah Ha Ha Meu amigo Mas vambora Desafio básico Em superfícies O que que eu não entendi ali? Não sei Vamos lá, iniciar evento de corrida Vamos lá Eu quero só ver o freio dela Se vai ser bom, mano Quero só dar uma olhada no freio Porque Freio, velho Depois que eu dirigi aquela Vulcan lá daquele vídeo Eu vi que freio é uma coisa imprescindível Um i8 aí também, ó Depois eu quero jogar com o i8 também Pra dar uma testada nele Pelo menos aqui no jogo Que carro que é esse que tá atrás de mim? Ah, o Vulcan Tá ali o Vulcan que não tem freio Será que o da máquina tem freio ou não também? Nossa, meu carro é bom, hein? Gostei Runco espetacular É isso que eu queria Um Runco de V8, mano Acho os Runcos de V8 Os mais bonitos que tem, mano Tirando os V12 da Ferrari Os V12 da Ferrari são um caso a par Não sei se é porque eu já enjoei do Runco da Aventador Ah, mano Todo carro, né? Todo carro Não tem jeito Pelo menos eu caí em pé aqui, ó Mas todo carro, cara Todo santo carro Não adianta, velho Me persegue isso daí Vamos lá Agora é retinha pra brincar, né? Olha o barulho do tubo Vocês viram o barulho do tubo aliviano? Que bonito, cara Tô gostando demais do carro A dificuldade tá dando, hein, galera? Tá bonito o negócio Olha o tubo aliviano Meu Deus Que espio bonito, cara Nossa, que espetáculo de espio Gostei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí, ó, boa Aí, galera, é nosso Nossa, que carro maravilhoso, velho Nossa, um dos meus carros preferidos até agora, viu Tenho que ser sincero pra vocês Gostei do ronco, gostei do desempenho E espetacular o carro Espetacular Nossa senhora, show de bola Vamos juntar um pouco de grana agora Porque eu estou precisando, né Vamos ser sinceros Estou precisando de uma graninha absurda aqui Então, beleza, galera A próxima corrida tá aqui pertinho Bem de boa, ó, da gente chegar lá, ó Nossa, que carro da hora, velho Eu curti demais esse carro aqui, velho Para Para, que carro... Olha a turbina aliviano Olha a turbina aliviano Nossa, nossa Vamos lá, então, continuar campeonato Hora do show Tá aí na minha lista de top 10 carros desse jogo até agora E olha que eu dirigi muito carro aqui nesse jogo Dirigi carro demais Por isso que é top 10 Seria... Se não, estaria top 5, velho Mas eu dirigi muito carro Port 918 Spyder Koenigsegg 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 Laferrari F12 É muito carro bom, velho Vamos embora Mas o barulho do tubo desse carro aqui Tá uma coisa, assim Maravilhosa Não peguei Ah, não peguei, velho Eu quero usar o menos possível, velho Esses replays instantâneos aí, ó Mas tem hora que você não pega o ponto de controle Não tem o que fazer Mas dá vontade de frear só pra ouvir o ronco a turbina aliviando, na moral Mas tem hora que você não pega o ronco a turbina aliviando, mas tem hora que você não pega o ronco a turbina Aí, ó Beleza, galera É isso Nossa, olha o ronco de tubo Olha o tubo desse jogo, mano Para, para, para Que lindo demais Lindo demais E aí E aí E aí E aí E aí Olha a distância Dá pra aumentar mais a dificuldade, hein, galera Olha a distância que a gente tá colocando Os cara lá nessa dificuldade aqui, hein Tá bonito o negócio, velho Deixa eu ver se dá pra mudar aqui no meio do jogo É configurações, né Se eu não me engano É, só que não dá pra mexer no meio da Da corrida, não É, terceira volta, então já era Eu não tô ganhando mais de muito mais dinheiro Eu queria ganhar mais dinheiro, velho Por tá jogando na dificuldade mais alta, né Deixa eu ver aqui 40 pontos Ó Dificuldade de assistência 2.400 só Ah, pelo amor de Deus, velho Upamos de level? Não upamos ainda Tamo ganhando pouco XP também, velho Quero ver se realmente mudou de De dificuldade isso daí Porque tá muito fácil ainda Beleza, então, galera Última corridinha aqui, pelo que parece, né Vamos lá Continuar aqui, ó E vamos lá usar esse carro maravilhoso Esse carro aqui, galera Ele veio pra substituir Ele não é um sucessor Mas ele veio pra substituir A SLS AMG Que é a Eterna Asa de Gaivota, né Que é um clássico da marca Com certeza, né É um clássico da marca Não tem o que fazer Não tem o que falar também, né E tomara que quando eu ganhar essa corrida aqui Ganhar esse campeonato Eu libero alguma coisa boa na roleta, né Nossa, sai na... Realmente a dificuldade tá Por enquanto Suavona Suavona No próximo campeonato Eu vou tentar aumentar mais isso aí, mano E aí Suavona Suavona Nossa, anda muito, hein, com esse motor original aqui, ó Vale a pena de jeito nenhum colocar o motor do Aventador Vai ficar com aquele ronco genérico do Aventador Olha esse ronco, eu acho esse ronco muito mais bonito, velho Roncão de V8 Olha, com essa turbina maravilhosa E o freio, velho, a gente não mexeu no freio, hein, galera O freio tá original da MG GTR e o freio tá ancorando o carro E aí Aí, ó, boa Acho que essa aqui é a última corrida do campeonato, se eu não me engano, né, não faço ideia agora Não tô lembrado, não tô lembrado, vamos ver 60 pontos, será que são só 3 corridas? É, esse campeonato aqui eu acho que sim, acho que sim É, campeonato concluído Seis mil de grana só, olha isso Pelo menos Pelo menos o palmo de level Vamos ver a roleta aqui, o que a gente pode ganhar Um lance estradário Mas eu não tô afim de ganhar esse carro, não Quero grana 45 mil Ah, não Olha o Civic Type R que eu ganho Ah, mano Aí me trollou, viu Não queria, galera, não queria Mas então, galera, no vídeo de hoje era isso aí Espero que tenham gostado Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda Vamos dar uma olhada aqui na dificuldade Se realmente tava aquilo lá Tava personalizada Não, mano Tava personalizada Não é possível Tava, acho que Tava aqui, né Vamos colocar aqui agora no difícil, então ABS ligado Controle de tração Desligar Ah, não, velho Deixa eu deixar ligar Nossa, é muito Muita porcentagem se desligar Aqui, velho Controle de estabilidade De tração Mas aí fica muito difícil, galera É sério, não dá, não Traçado Por exemplo, apenas frenagem Acho que eu vou colocar apenas frenagem Mas eu gosto disso aqui Eu gosto de tudo Simulação Não, vamos colocar cosmética mesmo Profissional Não, profissional não É, galera Mas esse aqui eu vou ver aqui Espero que vocês tenham gostado aqui De mais um vídeo Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscrevam no canal Quem não foi inscrito ainda Mano, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui